Verdade. Bem isso mesmo. Aqui eu não beijo porque eles não saem muito aqui, mas acho que aqui também tem um monte. Aqui é uma loja chamada Elos Moves, talvez seja o boné da Elos Moves. Oi Vitória, tudo bem? Que bom. Aqui é uma loja chamada Elos Moves. Aqui é uma loja chamada Elos Moves. Final do ano não sei, Yavin. Não sei se vou viajar, se vou ficar em casa. Vou pensar. Talvez eu passe lá na casa dos meus pais, que é aqui perto. É bem perto daqui. Não gosto de praia, não gosto de bronzeado. Detesto esse negócio de bronzeado. Acho muito feio. Acho que eu sou uma mulher diferente... Acho que eu sou uma mulher muito estranha. Porque eu não vejo esse negócio bronzeado. Eu faço muito feio. E eu também não gosto de praia. A pessoa se queimar pra pegar só uma marca... Não sei o que é que tem na cabeça dos seres humanos hoje em dia. Antigamente não tinha essas coisas. É a primeira pessoa. Pois é, eu sou bem diferente. Mas deixa eu tentar pegar... Só já se vou pegar pegar... Seus e ver milhões de YouTube! A pessoa Ai, é bom. Ai, é. Tá calor aí, tá? Bastante calor, o último ano. Sempre é calor aqui no Pará, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.